Eu preferi sentar em Recife com eles, fizemos uma corrente de oração, pedimos a Deus que nesses últimos quatro dias, que Deus me iluminasse, que eu visse o que era melhor para mim, para eles, para o povo, para Pernambuco, bom, para o meu ciclo de amizades, para a minha região. Que Deus me desse, assim, coragem para tomar essa decisão, porque ela é muito difícil, a decisão que eu vou dizer agora para vocês, ela é muito difícil, só sabe as pessoas, quem tem uma história como eu, é difícil, então me sentei com eles, nós nos abraçamos, oramos, pedimos a Deus, Deus me ajuda, e a gente diz a Deus, ajuda a Pai, para que ele tome uma decisão que seja bem pensada. E eu quero dizer a vocês, todos os santacruzeses, principalmente aqueles que sempre têm esse carinho especial por mim, sabe da importância da minha vida, na vida deles, por tudo que eu construí em Santa Cruz, com a ajuda de Deus, e também dos políticos, que eu não posso dizer que fui eu sozinho, dos vereadores, dos amigos que estiveram até hoje. mas a todos vocês, essa decisão que eu vou tomar agora, eu digo a vocês, ela está acima, só não está acima de Deus, mas ela está acima de mim, ela está acima da minha família, ela está acima dos meus colegas vereadores, que alguns estão aqui, mas estão escutando, alguns que estão viajando, e o nosso grupo político, ela está acima de tudo. Essa decisão que eu vou tomar agora, eu vou dizer a vocês, nesse exato momento aqui, é que para o bem de todos nós, porque vai ser difícil para mim, muito difícil, mas eu quero dizer a vocês que eu resolvi ontem, praticamente ontem eu dei, já estava decidido, não cheguei a falar na imprensa e nem lá no partido, porque eu já estava decidido, depois de ter conversado inclusive com os dois, os dois pré-candidatos, é que nem eu e nem Tares, meu filho, sairão, nem eu nem ele, a candidato a deputado estadual. Essa decisão eu tomei, e antes que foi colocado o meu filho, é porque o partido questionava que se, que eu poderia não ser candidato por uma questão judicial, e eu já tinha o nome do meu filho, mas isso foi só no começo, e eu retirei. Mas essa decisão que eu tomo agora, quero dizer que eu nem sairei candidato a deputado estadual, e quero também reinterar que vou apoiar os dois candidatos da terra do nosso lado político, que é Ernesto Maia e que é Tom Mundo Pará, vou me dar, como sempre fiz, isso para o bem do nosso partido, mesmo sabendo que essa decisão que eu teria hoje, um deputado estadual quase praticamente certo, eu estou abdicando isso pelo bem do nosso partido, para que o nosso partido se una, se abrace, porque o que está acontecendo, eu tenho observado em Santa Cruz do Cabo Paribe, o que está acontecendo é que tem parte, não quero dizer aqui todos, nunca se generaliza, mas tem parte de pessoas ligadas a órgãos de imprensa e redes sociais, que estão aproveitando muito esses momentos que nós vivemos de indecisões para destruir o nosso partido. E eu tenho absoluta certeza que com essa decisão minha hoje, agora, está dada, não, quero até dizer que amanhã podem questionar, ah, o partido lhe negou, olha, como deputado federal que sou, eu tenho todo o direito de amanhã, se não tiver, não sei nem como estão as atas lá, né, segunda-feira, chega lá no T, eu tenho 48 horas para, num cartório, colocar minha candidatura, porque eu sou deputado federal e a lei me permite. O partido poderia prejudicar, fazer tudo, mas eu teria o direito. Mas eu abdiquei de tudo isso, pelo bem de todos os nossos queridos taboquinhas, que eu tenho certeza que estavam amargurados, sofrendo, uns soltando charada para um, o adversário na sua vizinhança ou na rua, soltando charadas e deixando eles tristes. Olha, queridos taboquinhas, saibam que por vocês eu faço tudo, tudo. Não adiantaria eu ser eleito deputado estadual por Pernambuco, não adiantaria e deixar o nosso partido aqui definido. Jamais eu faria isso. Eu ia ficar muito triste, eu ia estar eleito, não é, tendo, sendo mais uma vez continuando essa autoridade, mas deixando o nosso partido aqui triste, abatidos e brigando um com o outro. Então eu quero dizer que não serei e nem meu filho será candidato a deputado estadual e que vou apoiar os dois filhos da terra. Quanto à candidatura de deputado federal, também eu tenho, teria as condições de arriscar ou na chapinha que ela amanhã ela sairá ou não, não sei, né, que poderia ser uma possibilidade, né, mas também até enfrentar esse chapão. É difícil, difícil demais, mas quem sabe, nada é impossível. Só que também tem uma coisa que me tranca, é que se eu saísse nesse chapão, ou se eu saísse nesse chapão para deputado federal, eu teria que apoiar Paulo Câmara para governador de Pernambuco. E jamais eu faria isso. Eu não tenho, não há forma que me faça trair, não só é trair que eu já disse a Armando Monteiro, é trair o nosso povo. O nosso povo com certeza vai votar, se Deus quiser, vai votar pelo projeto de Armando Monteiro. E eu, que tenho uma história igual a Armando Monteiro, jamais aceitaria uma candidatura que ela ia favorecer, inclusive as pressões que me fizeram, é que eu teria que apoiar Paulo Câmara. E isso eu não faço. Quero dizer, senhores santacruzenses, que essa foi a minha decisão. Pelo bem do partido, pelo bem destes taboquinhas, da oposição, destes que tanto gostam da gente, da minha história conquistada até hoje e que foi por vocês. Eu tomo essa decisão, né, está decidido aqui que para candidato a deputado estadual, o nosso partido comece a partir de agora, abraçar. Quem quiser votar em Toninho do Pará, que vote, que abraça a campanha de Toninho do Pará. Quem quiser votar em Ernesto Maia, faça a mesma coisa, abrace a campanha de Toninho do Pará. Não vamos escutar os nossos adversários, né, de Ernesto Maia. Abraça a campanha de Ernesto, tanto Ernesto ou como Toninho. Todos dois, principalmente os seus eleitores. O eleitor de Toninho do Pará é o eleitor de José Augusto. Trinta anos de história. O eleitor de Ernesto Maia é o eleitor de José Augusto Maia também. Então é com isso que eu quero dizer a todos vocês que a partir de agora a novela Taboquinha acabou de brigas e incertezas. Vamos todos nos unir. Abraça um ao outro aí na sua casa. Se você estava pensando em que eu poderia tomar outra decisão que iria criar mais desavença no nosso partido, jamais eu faria isso. Eu sou pelo povo, sou o nome do povo, me entreguei de corpo e alma até hoje. E quero pedir a Deus, né, quero pedir a Deus que Armando Monteiro Monteiro seja o nosso governador. Tenho absoluta certeza que Santa Cruz e o Polo de Confecções e Pernambuco vai ganhar um grande honra.